Fala! Fecha... Fala aí! As 11 horas da noite! Introdução! Hã? Vingança! Porque tu sabe que tu perdeu a última, né? Não, é... Na verdade, tinha perdido... É a tua vingança! É a minha vingança? É a minha vingança? É a tua vingança! Ah, então tá! Segurizada! Continua assistindo! Segue a vinheta! Tá aqui na parada... Agora começou a fumar! Estamos aqui na parada, já faz meia hora... Estamos esperando aqui, mostra o ambiente aqui pro pessoal... Dá um oi aí! Perdidos! A gente começou a bater a fome agora... Tava tentando ir num shopping lá... Comprar umas coisas... Muitas coisas baratas que tem lá no Outlet... Só que a gente não conseguiu pegar um ônibus até agora... A gente tá aqui andando... A pé por tudo... Faz duas horas que a gente chegou aqui... E morrendo de fome... Acho que a gente vai desistir... E vai acabar voltando pra Lisboa... E vamos fazer essa competição de sushi aí... E eu vou ganhar! Campeão! Invicto! Mentiroso! Tá ali o... O ganhador! Ficou no ganhador! Invicto! Mantém a hegemonia! Ah! Sai daí! Isso aí! Continua acompanhando! Conseguimos finalmente pegar o ônibus! Rapaziada! Aqui ó! Então nós tudo aqui ó... Aquele arrombado lá... E... Tamo indo em direção a... Tá me devendo 2 euros! Não tô nada! Vou registrar em vídeo! Por culpa dele a gente ficou... Por culpa minha! A gente ficou... Duas horas... Andando... Sem destino... E agora a gente tá indo pro... Freeport! O... Outlet! Mais barato do mundo! Não! Mentira que é caro pra caralho! Isso aí! Depois vai ter competição pra vocês! Eu mostro um pouco do Outlet aí pra vocês verem como é que é! E... Tamo junto! Tá rapaziada! A gente chegou! Finalmente! Freeport! E... Ninguém tá afim de ver loja! A gente cansou demais na viagem! Vai! Vamos! Tem que voltar! Tem que voltar! Voltou o carro pro... Não sei! Acho que esse é outro carro! Vamos... Vamos ver! Não sei! Ele tem que perguntar! Não mas pergunta o quê? Não sei! Nem vamos pra Lisboa! Voltou o carro! Passamos aí! Passamos aí! Passamos aí! Passamos aí! Ah ok, e passando aqui né? Ok. Ah, ok. Ok, obrigado. É isso aí, amarece mesmo. Ah, posso sofrer? Pode? Ah, estamos quase chegando no sushi. Não, não. Só falta pegar... Já chamou o autocarro. Já chamamos a culpada dessa indiada toda. Falta pegar o autocarro. Depois de o dia inteiro circulando, a gente está finalmente chegando. Daí a gente vai mostrar para vocês aquela competiçãozinha assim ó. Vamos meter o terror no bagulho, porque a gente está seca o dia todo. Estamos desgraçados de fome. Vou comer o sushi e o teu rabo. Ui! Está apavorado. E está duas horas vindo para o sushi. Rapaziada, já comecei aqui ó. O pratão cheio. O Guilherme pegou um pratinho de nada. O meu lado ainda ó. Pegou bem pouquinho assim ó. Para o sacrifício a gente chegar até aqui, mas agora vamos destruir tudo, vamos comer pra caramba. E é isso aí, continuar acompanhando. Ok, vamos fazer essa fome. Música Já está se entregando aí, está desistindo. Eu já me entreguei. E aí, esse sorvete? Aulas? Não, não sei pelas. E aí, esse sorvete? Não, olha isso aí. Eu comi cinco pratos e vim quatro. O que vai ser assim? Eu já vou resolver. Já vou resolver isso aí. Olha rapaziada. Dois pratinhos. Vai bater a concorrência? Dois bratos. Põe em mim. Põe em mim aí. Dois pratos para empatar. Eu já vou virar já. Ele não comeu menos sorvete também? Eu comi um sorvete. Mas comeu menos? Não, vou comer mais agora. Mas eu comei a frente trazendo pra mim. Mas tu não botou creme? Que creme? Não botou creme de chocolate? Mas eu botei duas bolas gigantes de sorvete. Eu botou menos aqui. Todo mundo que vocês viram aí, né? Vamos continuar. Não, tem morango. Depressa? Olha aqui, ó. O meu e o dele ali, ó. Que menino. Apreciado, vocês viram o pote anterior de sorvete que eu peguei? É isso aí. Não tem arrego. O que tu vai fazer? Eu vou lá no banheiro. Vou esvaziar um pouco de voltar a comer. Porque eu tô me cagando. Ah, não. Entende assim? Tô ganhando. Tô ganhando. Não tem molho ainda, ó. Pagarzinho. Vamos ver. Embuchado, comendo. Olha pra cá. Olha pra cá. Não vai vomitar? Não vomita. Não vomita. Desconcentra. Desconcentra. Só dos dois, rapaziada. E eu vou ali buscar um pouquinho mais de comida. Último do meu prato. Lemme terminar o prato dele. E com isso, por enquanto, dou empate. Talvez ele tenha sido desclassificado, porque ele foi no banheiro. E pelas regras, o competidor é desclassificado. Então campeão. Vai lá comer mais um prato. O Guilherme foi pegar mais um prato e ele tá aqui, ó. O Guilherme já saiu das regras. Não, tá. Ele ficou meia hora aí fora da competição. Quer sair das regras, então... Ele já foi desqualificado. Agora tu veio. Agora tu veio, ó. Agora tu veio. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Agora tu veio. Você vai comer um doce. Você vai comer o dia, eu vai comer um doce. Ah, o doce de menos. Ah, o doce é o de menos. De ser despacificado. Não, que despacificado. Vambora, vambora, pai. Eu quero ver. Eu vou, eu tô vencendo. Eu conto. Felipe, vencedor. O Guilherme arrigou. É, o Guilherme, ele tá usando de desculpas, artimanhas aí, pra dizer que... Não terminou o prato. Já tá mal, Grisada. Não, o Felipe ganhou. Só que esse prato é um prato a mais do que o Guilherme. Mas eu peguei o sorvete amanhã. Só que eu comi a mesma quantidade de sorvete. Porque eu peguei um sorvete desse tamanho, assim, ó. Vocês viram aí no vídeo. E no segundo, peguei maior que o dele também. E agora ele pegou um pratinho bem rasinho, assim. Deixou três. Deixou três ali, ó. Aqui, ó, pai. Não tem. Pode tentar. Se eu comer esses três, eu ganho. Não, tu ganhou se eu comer esses três. Não, porque eu peguei mais sorvete. Sorvete não vale. Eu comi esse sorvete aí. Mas todo sorvete que eu peguei deu mais do que o primeiro sorvete. Não, gente. Óbvio que sim. Meu sorvete era todo desse tamanho, cara. O primeiro que tu maior pegou, assim, é só. Pegou umas que eu não tinha mais. Se eu comer esses três, eu ganho. Se eu comer esses três, eu ganho. Eu não sou cheio mais. Comer os outros pequenos. Come aí, então. Vamos ver. Eu ganho? Come aí. Fala pra cano se eu ganho. Come aí. Eu como se eu comer só isso. Se eu comer só isso, eu não comer mais nada. Tá? Se eu comer só isso... E eu não comer mais nada. Eu ganho. Mas eu não vou comer mais. Eu ganho. Eu ganho. Se eu não comer mais nada... Não, tu dizia que eu comer isso daqui, eu tô ganhando. E eu não comer mais nada. Mas se eu comer... Tu já perdeu. Não, mas se eu comer esses três, tu perdeu. Sim. Sim? Já vai. Fala aí pra ele. Tá, vai. Vou gravar até. E aí? Aí já... Aí já... Já era. Já era. Já era. Me deu a confeição. E agora? E agora? Roubou, roubou. Era pra mim ter com medo. O trato era eu comer os três. Tchau, tchau, tchau.